E não se separar do grupo. Quer dizer, se separa dos burros. Oi, todo mundo aqui? Aperta o V. Todo mundo aqui? Não era tão difícil, gente. Aperta o B e diminui o volume, primeiro de tudo. Cara, não era hard. Era só seguir a luz roxa. 0.79. A luz roxa é a melhor delas, acho. Bota 0.8 aí. Alguém sabe botar a bateria na lanterna? Minha lanterna acabou a bateria. Você tem que dar craft. Craft, lanterna, mais a bateria. Quem que não apertou V? Não estou ouvindo Gabe Moura, não estou ouvindo Bodão, não estou ouvindo Marginal. É o que eu dou o cartilho aqui. Som, som, som. Equipamento, lanterna. Legal, velho. E a Bia? E aí, a gente está preso aqui? Como é que eu dou o craft? Não, hein. Cadê o Marginal? Marginal, aperta V, seu animal. O que é isso? Caralho, eu tenho que dar uma mula. Nice. Porra. E agora? Ah, abriu. Nossa, o FPS nesse mapa está ruim, hein? É... Eu vou... Tudo no low, velho. Tem que mexer nos gráficos. Está tudo no low e ainda está... Deixa... Quer dizer, tudo não. Deixa... Deixa a distância. Eu acho que o mapa é assim mesmo. Cara, o mapa está 60 para todo mundo. É, o mapa aqui é assim mesmo. Pô, esse mapa não teve instrução no começo, né? Está 40. Opa. Onde que tem instrução? Nossa, roupa. Pô, seu, todo dia não é, as coisas não adianta. Claro. Ah, não. Aqui está. Estou tentando pegar o... Não sabemos. Então, não sabemos. É, faz diferença, sim. Deixa eu jogar isso aqui fora. Dá para eu craftar algo. Nossa, aqui não melhorou nada o FPS. É, acho que o mapa é bugado mesmo. O FPS fica ruim. Ok. A sombra deixa no low em qualquer mapa. Esse é melhor. Ó, dropei carbon aqui, ó. Carvão ativado. Ah, eu estou usando. Carbono. Sei lá que coisa. Pô, quem que tem corda aí? Eu tenho. Eu tenho corda. Tenho corda. Me dropa, me dropa então, por favor. Trash bag, back pack. É, eu vou fazer uma trash bag, véi. Fiz, ó. Você tem mais uma trash bag para dropar? Vou ver. Não tenho. Eu preciso de mais uma. 5 cordas? Não tenho. Eu dropei isso aqui. Ninguém tem uma trash bag sobrando? Não. Ah, eu só tenho o trash mesmo. Eu preciso de uma trash bag. Hum. Tem um monte de coisa aqui no chão. Tem uma trash bag sobrando. Toma aqui. Opa. Aceito. Ah, eu dropei. Valeu. Ah, dá para carregar muitos itens. Acho que isso aumenta o inventário, é isso? Já dava para carregar bastante itens antes. Não como se... Né? Sim, sim. Não era item que estava te faltando. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, olha. Caralho, mas é muito item mesmo. Tá, se alguém precisar depois eu posso dropar a corda. Eu tenho coisa para dar também. Eu tenho... Quem que falou que achou uma roupa aí? Eu tenho várias. Tenho quatro. Então, a roupa é para quê? Deve dar para você equipar no teu personagem. Arrasta ela para a esquerda ali. Tipo, era roupa antiga para transformar em... Ah, não. Um pano para transformar. Tá, entendi. É porque ali na esquerda tem, ó, o hatch, suit, onde bota backpack, acessórios. Tipo, você pode... Você pode, tipo... Equipar no seu personagem, entendeu? Eu fiz um novelo de... É, eu equipei o capacete. Tecnicamente eu estou usando o capacete. Tá, você está usando o capacete. Se você combinar com a pilha, ele ilumina. Ele vira uma lanterna. Ah, tá. Não, mas eu... Aconteceu isso para mim. É lá em crafting. Tem lá o improved miners hatch. Eu estou sem pilha. Eu preciso de... Três pilhas. Ó, esses armários não dá para abrir? Se eu der machadada? Eu tenho duas pilhas. Não, não dá. Cadê você? Joga duas aí. Eu acho que eu tenho pilha também. Eu tenho uma aqui para te dar. Vai no chão aqui, ó. Eu dou a minha lanterna para alguém. Aqui, ó. Vou dar trade com você. Eu não peguei nada. É que eu quero te dar uma só. Eu não quero te dar todas, que eu vou precisar de... Joga no chão. Eu depois eu te devolvo. Eu jogo tudo no chão. Vem cá, então, ó. Dropei cinco aí. Agora eu vou fabricar. Você vai em crafting, clica no capacete duas vezes. Improvers, miners hatch. Tá com miners hatch aqui. Inventário. Miner hatch. Eu não tenho o improvins. Eu tinha que ter o improvins. Ah, entendi. Entendeu? Não dá para fazer, então. Eu estou sem pilha de volta. Inventário. Toma aí, ó. Faz o que tu me deu. Valeu. Que negócio, hein? Mas você me devolveu cinco. Eu te dei cinco. É, tá. Vamos andar. A gente tem que descobrir... Vamos? Você quer ir com eles ou sem eles? Não, vamos com eles. Você é idiota, cara. Filho, porque a gente descobre mais coisa. É, sim. Eu tinha uma espada andando sozinho o mapa inteiro. Não, não, não. Não separa. Vamos andar tudo junto. Eu não estou ouvindo. Não apareceu o bicho dessa vez, né? Então, não apareceu nada. Exato. Aí não tem nada, já. Já entramos. Tá bom. Já doa só. Isso aqui é uma régua. Aqui tem coisa, hein? Ah, é uma môndega water. Alô? 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 Então, seguinte. Eu acho que a gente encontrou uma situação do monstro. Está falando que não é para olhar para ele. Não é para olhar para ele? Aí, ó. Gênitor. É o gelador? Geladora. Gênitor. Dá para ver o jornal, provavelmente. Ele não foi para mim para o jornal. Aqui, meu pai. Vamos sempre perto. Continua qualquer movimento seu De vez em quando eles vão aparecer pra você E o que acontecer não olhe pra eles Nunca olhe pra eles Lanterna aqui, ó Quem não tem lanterna? Eu? Quem não tem spray? Game Moura não tem lanterna Vou trocar a lanterna Obrigado Quem é que não tem lanterna? Vou dar meus fósseis Ah, achei as roupas velhas Eu acho que é só no trade Olha pra pessoa, aperta aqui E você pode fazer trade com ela Mas aí eu não sei como é que você arrasta a sua metade Dá fósseis pra quem não tem fósseis Então me dá Duas pilhas pra eu poder Reabastecer minha lanterna Faz trade aqui Eles não tinham te dado pilha já? Essa bicha aparece Não, eu preciso de duas pilhas Aqui é trade Não pode olhar pra ela Eu tenho que te dar alguma coisa? Vou te dar Ih, tu já me... Com duas pilhas, esquece Eu não sei por que eu tenho duas pilhas Meu Deus Não olha, não olha O bicho tá atrás do marginal Não tô olhando pra ninguém Nem sei onde ele tá Marginal morreu? Ele olhou pro bicho? Gente Ah, eu perdi Não, mas ele tava lá atrás, tipo, colado nele? Tá Como se fosse uma mochila, velho Entendi Então, literalmente ele aparece em ti Tipo, tá em ti agora Em mim? Tá em mim? Filho da puta Tá em mim? Tá em mim? Tá em mim? Não, não Eu vou ficar olhando pro... Cara, por que ele tá me dando tanta roupa? Deixa eu ver se eu faço alguma coisa com a roupa Cara, agora vamos... Vai saber onde o marginal spawnou, né? Ah, dá pra fazer a roupa refinada aqui, ó Toma Como que faz? Olha o ratão, olha o ratão A roupa ruim Olha o ratão lá Olha o ratão lá Pega a tua pica reta Eita, pô Olha o ratão Olha a roupa refinada O ratão é... É, achou? Pô, aí O ratão tá com medo O ratão tá vindo Não gosto de ratão Cadê? Meu Deus Ele tá vindo mesmo E isso provoca o ratão Falou Falou, velho Calma, cadê minha roupa refinada, cara? Ué, não sei onde foi parar Não, tá que pariu aqui, pô Não, tá que pariu aqui Added one cloth Aqui, ó Agora tá aqui Used in crafting Caramba, o que que tá com medo? Acontecendo aí, gente Tô com medo Não tô entendendo, chat Deve ser, né? Tô escondido Tá lá no fundo do corredor Então desesconde, cara Tá todo mundo desescondido Bom, não sei ainda pra ele Ah, aqui, ó Ah, mas esse aqui Tá Tá, vambora Gente Pudê, eu fiquei sozinho Ah, mas eu prefiro As vezes Calma, mas tem o ratão Eu não quero morrer Porque se eu morrer Eu perco todos os meus itens, né? Bom, o rato era pra lá Então eu vou pra cá O rato era pra cá E eu vou pra lá Vixe, não sei mais nada Não, acho que o rato era pra lá Eu vou pra cá Pô, foda tá esse 30 FPS, né? Calma aí Calma aí Eu vou fazer um negócio Cadê minha Eu tenho aqui, ó Almondaga Almondaga Energy Tem que deixar ela equipada Pô, eu tô quase conseguindo montar o cinto Eu preciso Ah, não Tô quase nada Preciso de 5 Iron Wingot Eu tenho como craftar Iron Wingot Ai Já era um scrap Oi O que que foi? Tá trazendo ratão ou não, né? Não, outro bicho Ai, corre Não para, tu não pode olhar pra ele Ah, esse é o que não pode olhar? É Mas não tem saída Começa a bater muito rápido Ah, não, tem saída Vem, vem, vem Caralho, que aflição, cara O bicho fica suspirando no tudo Ele fica Oh, basement, basement Achei o basement Bora Calma, filhos Vai devagar Você está gastando a stamina Aí, tô falando O que que é? O que que é? O rato não dá pra matar, mano? A gente não achou a informação sobre o rato ainda? Não Não Matar, eu acho, velho Ih Roupas velhas E ele é hit e kill, mano O rato Ele é one hit? É, ele é hit e kill Kill Ó, tem um monte de almôndega aí Pode pegar É, eu peguei Um monte de guardado É o meu negócio É que é o bicho novo que abaixa O rato estava aqui mesmo? Tava Tava Não era o rato Era o dog, mano Ah, o dog é a lanterna Lanterna, fode o dog Ai, meu Deus Meu Deus, é o bicho, é o bicho É o dog Lanterna nele Lanterna nele Não sei, mas graças a Deus Calma, fodeu Marginal achou o que? A chave do zelador O zelador Ele tá ali, ó Esse é na lanterna? É na lanterna É na lanterna É na lanterna É na lanterna Não sei por que que não funcionou O Marginal acho que achou uma chave Talvez vai ser pra cá, ó Tem que esperar ele subir, né? Será que o bicho vem aqui em cima? Meu Deus, ele tá vindo Fudeu Meu Deus do céu Fudeu Puta que pariu Se esconde na piada Meu Deus Não consegui Puta merda Fudeu Fedox, fudeu Do lado que ele for A gente corre pelo outro Vai, 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 vai Corre Ele tá vindo? Ele tá muito meu cangote Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Por outro lado Por outro lado Você achou a chave do janitor? Tá vindo Tá Não sei, vamos explorar aqui, talvez seja aqui embaixo mesmo Não, aqui não tem nada E aqui, ó E aqui, ó Vocês já exploraram tudo aqui embaixo? Já exploraram tudo Bora Tem certeza? Aqui tinha a chave do janitor A gente já pegou, é só embora, cara Me leva embora Não, você não tem certeza, cara Não, então, talvez, mas talvez seja aqui embaixo Ué, voltamos pro spawn? Tá, então vamos subir Cara, é que Eu não quero que seja aqui, a gente vai embora e Volta, volta, volta Ué Ele abre? Vamos, vamos Meu Deus Eu só tô indo, eu não sei pra onde É, eu acho que aqui não tem nada mesmo Acho que é só a chave do janitor E o colono, cadê? Morreu? Ele tá lá bugado, cara Eu acho que tá Talvez a gente vai ter que stunar ele pra sair Quem que é esse? Ele tá lá em cima, ele tá lá em cima Meu Deus A gente tem que sair, mano Tem que trazer ele de braille aqui embaixo e subir Meu Deus, ele deu Puta merda, não vai pra esse lado Volta, volta, vem, 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 vem Foda-se Vamos, vamos, vamos Força, a gente deixa ele de operenda Ai, não olha, não olha Eu sei, eu sei Eu sei Não tô olhando Não olha pra ele Oi Não, nem fudendo, nunca Filho da puta Não, vou olhar pra trás Chat, eu nunca mais vou poder olhar pra trás Alguém tá comigo? Ui Ai, não tem mais nada Não tem mais nada O cara tá vivo Olha quantas lotas de lixo Ok, ok, tô bem Oi, oi, tô bem Fantástico Entendeu? Ó, achei uma placa de circuito Quem que ele matou? Não fui eu, não Cara, teve uma hora que eu olhei e ele tava muito nas minhas costas Não, ele tava nas costas de alguém Tá acabando a minha sanidade, ele tá nas minhas costas, Rache? Não Tá Ele tá nas suas costas Ele tá na tua backpack O que que eu faço? Cara, não olha pra ele O marginal, o Rolando tá ali com o bicho que não pode olhar Eu sou o Hayashi Sou eu, Hayashi Hayashi Sou eu, Hayashi Tá me ouvindo? Você não tá me ouvindo? Caralho Eu tô te ouvindo Ah, então, porra Você sabia? O Colono tava aqui do lado E o Colono morreu, tá? O Colono morreu Tô aqui É, tinha a placa de circuito, eu peguei Você tem a chave, não tem? Ah, mas eu... Tenho, tenho a chave Você não quer dar pra mim? Porque você provavelmente vai morrer e aí se você morrer você vai perder a chave? Você acha que eu sou burro? Não é isso, mas... Tá, então vamos Anda comigo, não desgruda de mim Ué, eu tô andando Até agora, eu sou o único sobrevivente aqui que não morreu Vamos pra... Ah, não De novo esse bicho, não é possível Tá embaixo ou tá em cima? Porra, não sei Ah, tá Já, o bicho tá vindo Ó, dá pra pular aqui? Não dá Se a gente fizer uma escada Aí dá, hein Aqui, ó Ah, não É toaletes Imagina, eu acho que o bicho tá vindo aqui Ele entra assim Será que esse toalete é unisex? Não tem nada E o Gabe e o Bodão, ele sempre some Eu não tô ouvindo ele É, eu vou parar de ouvir Tá, não tem nada aqui, Marginal Vambora Ou tem? Não, não deixa aí que eu tenho aqui Tá, vamos Aqui, tá daqui Estuna, estuna ele, estuna ele Passa, 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 passa Vem, vem, vem Toiletes Meu Deus, tem outro bicho ali, ó Tem outro bicho ali Ele sumiu Tinha um bicho ali Era o bicho que não podia olhar? O que que tá acontecendo? O que que... Chat? Mano, eu não consigo abrir mais minha porra do meu inventário aí Consegui Eu não perdi nada Mas eu não sei onde eu tô Alguém me ouve? Alguém me ouve? Meu Deus do céu, cara Ah, isso é morrer Isso é morrer nesse jogo Entendi Oi Voltei Sou eu Tá me ouvindo? Opa, opa Você não me ouve? Tô te ouvindo Ah, tá Eu te ouço Bodão, você morreu e veio parar aqui? Não Como é que você veio parar aqui? Eu vim andando Ué Eu encontrei um bicho Como é que... Você já morreu nesse jogo? O que? Você já morreu alguma vez nesse jogo? Ainda não É que eu não sei se eu morri Ou se eu só tive uma experiência de quase morte, entendeu? Eu vi um bicho estranho Ele tava... O que? Ô Oi Oi O que que aconteceu com você? Ué, morri pra um bicho Por trás lá Você morreu também? Não deu tempo de te avisar Eu ia te avisar Ah, tá Então eu morri Tá Ah, são eles Oi Oi, gente Gente, não tô entendendo nada Mano, a gente Gente, a gente achou a lojinha É? Aham E agora? Vocês acharam a porta do... Tô com a chave É, a gente precisa achar uma porta que precisa de chave O Marginal tem a chave Não vi porta A gente só achou a lojinha que o que aconteceu Que tá naquele lugar lá em, ô Gabe Que a gente tá escutando Lugar escondido Ah é, tem um lugar que fica É, pra onde? É, eu tô fazendo É, pra cá Eu achei uma espécie de estufa de cogumelo Escotilha no chão que não dá pra abrir Ah, escotilha então é uma chave do Marginal Provavelmente Mas não dá pra abrir Não tem interação Ah, não tem Locked nela, nada? Aqui, ó Não Não Tô com a chave do volador Eu achei que quando morria perdi o inventário Ah, foi aqui que eu morri É, gente Ó, tá ouvindo, ó Tô, tô É por aqui mesmo Olha, ó Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Puta que pariu Morri de novo Eu também, Guimora Morremos junto, cara Que merda Cara, foi o que eu olhei pra trás Cara, com certeza é lá então Quando o bicho tá é porque é, tá ligado? Sim Eu vi o pescoço dele atrás e morri em Insta Pô, mas ele tava em você e eu que morri Vai tomar no cu É porque eu cheguei a ver ele na minha tela É pra cá Pois é, não sei Bom, essa fase não dá o bug de ouvir os caras de longe, né? Dá, dá Dá? Ah, então eu só dei sorte Bom, em teoria eles não morreram Se eles não morreram, talvez a gente possa entrar na sala Ó, entra na sala Sem olhar direito pras coisas Se eles morreram, cara Mas aqui Tu viu o corpo deles ali? Mas aqui é o spawn, cara Eu lembro daqui A gente passou aqui bem no começo Eu tô tentando te entender, acho que tem umas três vozes na minha cabeça Eu entendo Não sei, só tô correndo Só tô correndo Eu tenho que mijar Eu vou morrer Mijar? Ai 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 O que tá acontecendo, Gabe Mora? Meu Deus, gente Gabe, você tá vivo? Ai, ele bateu em mim já Gabe, você tá vivo? Vem, vem, vem Eu tô, eu tô Eu tô sem estamina Gente, que absurdo o que tava acontecendo atrás de mim Aqui! Aqui! Tem que ser aqui Será que é aqui? Não, não é aqui Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Que bicho que tava em você, Gabe Que medo, gente Nossa senhora Parecia que ele tava fazendo loucuras com você Caralho Tá, a gente escapou Eu não consigo botar em palavras Eu percebi Ah, aqui que era o vendedor? Não era aqui Não? Não Tá, mas aqui é novo Eu nunca tinha vindo aqui É novo, é novo Ah, aqui é a estufa dos cogumelos Que o Bodão falou, eu acho Ah, a escotilha dele aqui, ó Ah, que escotilha É O bicho tá cheirando aí Eu tô ouvindo o coração dele batendo Ele tá aqui da esquerda Ele tá cheirando Não, não tem nada em você Mas o bicho tá vindo da esquerda aqui, ó Acho que ele tá vindo Eu acho que é o cachorro Eu quero morrer Gabe, é o cachorro Se for o cachorro, é Matt Lanterna É o cachorro? Que isso? É o leitão gigante É o rato Fica quieto Fica quieto É o ratão Fudeu Ele não consegue Ele não consegue Mas ele nunca vai sair daqui Foda-se Eu vou fazer o saco Calma, desliguei o som do jogo Isso, vem Marginal Vem me tirar daqui Ai, eu me mexi Isso, vem, vem 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 aqui, atrai o bicho Eu não quero morrer de novo Vamos embora Isso, vai, vai, vai Isso, me salva Obrigado Obrigado, vai embora Vai, vai, vai Meu Deus, monstro Você achou a saída Não, não achei Ah, tá Só vem me salvar Muito obrigado Tá, e agora? Cara, então Eu e o Marginal A gente tinha um lugar ali no fundo Que tinha uma porta fechada Só que o botão morreu, velho Mas ela falava Locked? Então, mas ele tentou abrir Uma porta pra chave E a escotilha ali, mano Tem uma escotilha ali no chão mesmo, velho É aí na direita Ali onde eu tava escondido Só que ela também fala Locked Ela não fala nada, quer dizer Eu não sei se é aqui, tá ligado? Eu acho que não Mas sei lá, né? Espera É, não tem aqui nada, não Mano, o bicho Que é o que a gente pegar, mano Ele não pode olhar de jeito nenhum, né? É, não Olhou uma vez, ele mata Eu morri pra ele também Duas vezes já Cadê? Oi, ah! Tô te ajudando, Marginal Pula, pula pra cá Acho que ele não pula Acho que ele não pula Marginal, vem cá Tenta usar sua chave aqui, ó Vê se... Aqui, ó Tem uma escotilha no chão Vê se faz alguma coisa Aqui não tem F nela Nada, né? Ó, pega a chave aqui Vê se... Marginal Aqui, ó A lanterninha Eu já tenho Já tenho uma lanterninha Janitor Não tem jeito Marginal, então A gente achou Um lugar trancado É, a gente achou Uma porta com um cadeado Não abria com essa chave aí Mas ela tinha interação? Pode até... Não, não Tinha, tinha sim Não, tinha, tinha, tinha Aqui, ó Tem um cadeado aqui Então, mas esse não tem interação Esse não fala nada Ah, tá Não, o outro tinha também Mas não... Ele falava que tava Locked? Tava Locked O pacete, o Colão conseguiu É, isso é verdade Vamos tentar voltar lá, velho Cês lembram onde era? Ah, é reto aqui, velho Ah, mas aqui tá um rato, velho O bicho não olha Não olha O bicho tá aqui na nossa esquerda Oi Volta, volta, volta aqui O bicho? É, o bicho tá aqui Eu tô ouvindo É, o bicho que não podia olhar Eu tô sem... As costas, as costas Não olhem Mas, mas eu não olhei Mas que pariu, mano Eu acho que eu olhei Quando o Bodão Quando o Fredox falou Que tinha o bicho Eu olhei pro lado Rápido O rato tá aqui Aqui que tem outro cara aqui Oi Rai, Rai Presta atenção Pra lá tem rápido O rato pra lá tem dog Pra onde tu quer ir? Pro dog é mais... O dog dá pra dar counter O rato não dá Mas olha só Eu tava com eles Calma, 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 calma Não, corre Tá vindo Puta que pariu Só vem, só vem, só vem Ai O rato tá vindo O rato tá vindo Tá vindo O rato tá vindo Eu sei Que você não faça A gente tá igual A gente tem que entrar numa porta A gente não pode ficar Ele entra na porta Ele entra Mano, fui Escapamos Escapamos Escapamos, eu acho O rato ficou pra trás O rato ficou pra trás Ok, ok, ok Tá, eu tô com a chave O marginal me deu a chave Ele falou que tinha... Eu tava com ele Só que eu morri Eles falaram que acharam Uma porta que tava trancada E não conseguiram abrir Mas eu acho que talvez Foi bug de interação Porque naquela hora O colono conseguiu usar o capacete E o Fredox não Ai meu Deus Quem que tá subiando? É do outro lado da porta Ó, pega as almôndegas Estou colando Estou subiando Nossa, aqui é bem escuro Tá vindo ali, ó Volta Corre Volta Esquerda Meu Deus É aqui, ó O negócio pra abrir É aqui, gente É aí? Meu Deus, volta aqui Aqui, ó Me segue Fudeu Tem alguma coisa vindo Tem um rodo Ai, tá me batendo Vem aqui Meu Deus Onde? É aqui, 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 ó O lugar pra abrir é aqui Estou chegando É aí? Eu tô com a chave Tá pra abrir, ó Abri, abri Não, não abri Vou equipar, calma Inventário, botar na mão Aí agora vai dar, ó Aí, é que o marginal é burro Isso, 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 isso Marginal é burro Marginal é muito burro, véi Calma, aqui tem mais coisa Muita almôndega Energia Ah, nice Tem um parkour aqui, ó Tem que passar por baixo Não abre? Ah, não É da interação Ah, derrub Ué Mas isso aqui é pra ir embora Ganhamos o jogo? Não sei É porque assim O hub é lá onde a gente É a garagem É a garagem Mas será que a gente terminou? Não sei Será que tem mais? Vamos voltar Bom, não sei É que lá tem o shopping Lá dá pra comprar coisas Fomos Ó, área explorada 86% Isso aí tem que ter sido o final Alguém deu o join na partida É? Aham E o Kiko? Falando no TS Ah Nossa, FPS bom Mano, tá me irritando Que eu aperto Tab Ele dá Shift Tab The Walking Musket Que quente Eu clica Aperta Ask E manda Ah, já cliquei Ó, a gente terminou Mas eu não sei se acabou tudo Não, Rash Eu não estava reclamando, tá? Cada um é uma fase Não estava reclamando Não estava Ó, a gente estava A gente estava no 117 Então, não sei se tem mais Calma Alô, alô Não, aqui ó Classe 5, ó Ah, Kamen Sum A gente não tem essa aqui, ó Classe 4 Então, essa era que a gente estava Eu entendi A gente estava nessa, burro A gente gerou, porra Classe 3 a gente fez 26 a gente fez também, né? Ele é burro Ele é burro Ai, desculpa Eu estava falando fora É, então A gente fez todas Eu acho que só falta A 5 está Kamen Sum Alô, alô Eu fiz isso daqui, ó Oi? Eu consegui abrir isso Eu consegui abrir Então, mas essa aqui é a 26 A gente fez a 26 Não fez, chat? Fizemos sim Fizemos, é A 0 foi a primeira E depois É porque a gente consegue Comprar o cartão Para ir nas fases diretas Sem precisar passar pelas anteriores Então conseguimos? Zeramos, é A próxima é a 5 Só que a 5 está Kamen Sum Não tem ainda Me chama de artista Olha, olha a minha arte É um jogo legalzinho É bom até Mas esse aqui está pedindo Nível 5 também É bem melhor do que o outro lá Ah, tem certeza? Gostou da minha arte? Tirando os problemas De Vibe Sol Exato Calma, mas cadê? Onde que é o vendedor? Deixa eu só fazer um teste De um negócio É aqui Tem uma ali que está pedindo Nível 5 4 mil Ah, eu tenho 15 mil Comprei Ah, esse é o level 0 Ah, esse é o level 0 Será que esse aqui é o especial? É que a gente não foi lá? A gente não fez esse, né? Botei, foda-se Nem perguntei nada Aí, ó, é diferente Ele mantém meu inventário? Acho que mantém Mano, que coisa chata Mantém Vou deixar isso pra eles Pô, é diferente mesmo? É diferente mesmo Oi Alô, quem tá aqui? Sou eu Sou eu, sou eu Desculpa Não, não, a gente voltou com os itens que a gente estava Aqui pra mim caiu Caiu? Você não entrou na próxima? Não, eu caí Tenta dar join Tem uma fase secreta Final Não, o Fredox tá aqui comigo Tá todo mundo É, só Então, tá todo mundo aqui Só o marginal caiu Isso aqui é a fase secreta Que spawnou separado, eu acho Então, esse aqui Acho que aparece com a primeira Só que ela é nível hardcíssimo Tanto que, ó Tá vendo que tá tudo vermelho? Nos outros backrooms Quando era tudo vermelho É porque tava merda Mano, eu tô escutando o bicho aqui Na minha esquerda, véi Eu também Deixa eu só Mexer aqui Eu não tenho mais energy water Tem uns bagulho que dá pra craftar Que não serve pra nada Eu tô te ouvindo também, Bodão Tá eu e o Gabe aqui Rodando, procurando alguma coisa Bora, Fredox Aqui Vou mandar Tá porra, tem um lugar gigantesco aqui Tem item aqui, calma aí Tô ouvindo bicho Não, não, não Tem bicho mesmo É flor Ó, aqui, ó Tá indicando pra cá a escada É aqui? Ou será que é reto? Não sei É possível Olha, eu acho que é continuar pra cá O Fredox É Em vez de virar reto Senão seria uma reta pra cima Vambora Opa, eu imagino Tá, aqui não tem nada Esse pai é lá mesmo Olha, eu preciso esconder aqui Não tem problema nada, Fê Tô na parede pra ver se tem alguma desenha Pois é Nossa, aqui esse labirinto é bem idêntico Tipo, tudo Sim É o mesmo padrão Opa, aqui tem coisa, ó Ah, não, é uma madeira Aqui não tem mais nada? Não Ó, o bodão escutei aqui na esquerda Aqui Eu ouço o bodão o tempo todo Ele tá com alguém lá Ó, aqui mudou o padrão É, mudou o botão Deixa eu ver aqui É, pra cá, pra cá Aí volta Elefante Elefante? Mas o teu colô Falando é elefante Ah, entendi Falou, é um monstro Elefante Sério que tem um elefante? Sim, ele falou desse jeito, velho Ah, eu odeio elefantes, cara Ah, tem uma coisa aqui, ó Opa, o que é isso aqui? Passa Puta, eu não tenho mais machado, eu acho Puta Será que isso quebra? Não quebra Ah não, eu tenho Eu tenho machado Eu tenho Ah, eu tenho também Caralho Opa, achei uma carteira O que você faz com a carteira? Ah, você combina pra fazer um cinto que cabe mais coisa na mão Mas precisa de iron bagulho, eu não tenho item que precisa Nossa, mas tem coisa pra caralho aqui Tinha, né? Deixa eu ver Tá, quebrei Já vimos aqui, mas vou pro outro lado Olha Pare de sumir aqui, velho Ah, o que foi que saiu, não foi? Então, o que foi de pau? Nossa, será que a gente voltou tudo? Ah, acho que sim A gente foi reto Ah, então vamos pra cá, ó Volta, volta A gente veio agora A gente acabou de vir daqui, ó Vamos pra esse lado aqui Bicho, 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 bicho Ó, o Bodão achou um bicho É um elefante, Bodão? Corre Bodão, me ouve? Ó, o que é que tem saída? O Bodão não me ouve, eu ouço ele Opa, aqui tem diferente Tem nada Calma, aqui Aqui a gente veio, ó Tá vendo aqui, ó Aqui é o... A gente abriu esse armário A gente veio Não, talvez não foi a gente Talvez foi outra gente Que era muito parecido Aqui, chegando, tá chegando Eu acho Tem um cachorro atrás da gente Acho que a gente tava outro É japonês Será? Mas corredor A gente não passou um corredor Desse tamanho aqui, não É, verdade É só uma área parecida Olha o cachorro aí Eles tão falando que tem cachorro lá Ó, isso aqui é novo É Ó, aqui tinha item Tô com medo do elefante Será que o Marginal conseguiu voltar pro jogo? Acho que conseguiu Ele teria falado já O Marginal tá enfrentando algum bicho, velho Você tá ouvindo ele? Ele tá gritando que ele é um maluco Ainda bem que a gente não achou nada ainda, filho Agora o Gabe falando Bicho grande de novo Caralho, você tá ouvindo todos eles? Eu tô escutando Menos o bodão O bodão eu ouço O palitão Palitão? Ai! Caralho Nosso bicho Nosso bicho lá que tem um sorriso aparecendo Apareceu? E estourou a lâmpada E sim, estourou a lâmpada Filha da puta Cara, eu não sei mais Trader Alô Gabe Eu também tô te escutando Mas Aí eu já acho aqui procurando Não acho nada É, então Trader que não dá de bom Ó, o bodão achou o Trader É, escutei o bodão Achei o Trader Esse aqui Ó, tem coisas aqui Na outra eu não tinha nada Tem uma carteira Tem uma carteira Ah, tá Ó, passaram aqui, ó Tem um X aqui Por que que você tá rindo? Mano, os dois Tô achando Mano, eu tô gritando pra caralho Opa, calma Tem coisa aqui, ó Ah, é madeira Eu tô pegando as madeiras Redox Calma, calma Calma, calma Tô voltando Volta, volta Aqui Achei, achei, achei O colono falou que achou E achou o quê? Achou aonde? Construí de novo Ah, então A gente viu o símbolo De uma escada Lembra? Ele achou onde Constrói a escada É isso? É assim Pra onde? Reto Ou Tem que ir Em outro lugar O colono Ele falou que é Falou que é o quê? Falou que é pra gente Encontrar o símbolo De novo E só seguir Pô, mas A gente só viu uma vez O símbolo, cara É Ele vai seguindo O desenho É Ele tá escutando você Só que Devem ter vários Opa, aqui é diferente Será que ele tá aqui? Pede pra ele descrever O lugar que ele tá Vamos ficar aqui Ó, tô ouvindo o Gabe Aqui Gabi Oi Cadê o colono? Cadê o colono? A gente já viu todos os bichos, cara O colono não tá com vocês? Não, mas ele tá na missa Ele não para de falar Ele não para de falar Graças a Deus que eu não ouço ele Mas ele falou que achou Onde monta a escada O colono, tu tá me ouvindo? Ele falou que tá na escada Onde monta a escada? Ele ouve o... Então Pede pra ele descrever o lugar O colono, tu tá aonde? Meu Deus do céu Bodão O colono falou que tava perto do desenho da escada Pô, mas... A gente viu o desenho da escada muito no começo, velho E não levava a lugar nenhum Bicho, 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 bicho Calma, quem tá aqui? Marginal Conseguiu? Se livrou do bicho? Sim Cara, esse... Esse labirinto é muito complexo, velho É muito labirinto Deixa eu continuar fazendo isso aqui, ó Meu machado tá quase quebrando, velho Não sei não, mano Ele tomou uma porrada Ó, aqui, ó Tinha item O Gabe morreu Morreu? Ai, o bicho tá aqui, o bicho tá aí, o bicho tá aí E o colono? Opa, quebrou luz Tá esperando nós Ele falou Pô, não é possível Eu não sei mais pra onde ir, cara Também não sei, velho Opa Era o da parede, cara Opa, cachorro Atrás, atrás, atrás Fudeu Corre, velho Tô iluminando ele, tô iluminando Vai, 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 corre, 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 corre Eu tô trazendo, colono, tô trazendo Pariu, me seguindo Ai, fudeu Ah, eu também contei Achei, velho Achei, velho Achei, velho Nossa, o bicho tá vendo Comendo muito Sai fora Opa Achei o colono Achei o colono Achou? O Bodão achou o colono Nossa Porra, não tem como Da dica Impossível Não tem como O Bodão Me ajudar Corre Fudeu O Bodão nem me ouve, cara Fudeu 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 Exato Tô tentando achar um armário Aqui, o colono Tamo ouvindo Aqui, aqui, aqui Vamos, vamos, vamos Oi Tenho, tenho, tenho Calma, mas o bicho tá vindo Onde que precisa de madeira? Exatamente aqui Não, olha aqui O bicho tá aqui Ai, ai, ai Eu não entendi onde Preciso de madeira Ele não para de correr Atrás de mim Ele não para de correr Me deixa, careca Colono, me explica Ai, eu vou morrer Ali em cima Ah, é aqui Tá, tá, tá Entendi Quantas madeiras vocês têm? Eu tenho madeira, eu tenho madeira Eu tenho quatro Eu tenho sete madeiras aqui Eu tenho dez Tá, 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 tá Me dá mais uma Preciso de mais uma Alguém me ajuda Ele não morre Esse bicho, cara Ele só estuda Dropa madeira Dropa madeira Dropei Peguei Me protege Que eu vou carftar Ele tá comigo Grafita, grafita rápido Tô tentando Cadê, cadê a escada? Aqui Fiz Ai Botei, botei a escada Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sobe, sobe A escada tá aí, ó Porra, não acabou ainda É só escalar Pelo amor de Deus Ele morreu Ah, ele morreu Eu não acredito que ele morreu, cara Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível O Bodão morreu também, coitado Morreu Todo morreu, velho Puta que pariu, velho Termina logo essa porra Tô tentando Tá, calma Ó Aeris to investigate Calma, aqui é onde a gente tá Meu Deus do céu Cara, não acabou, tá? Não Eu acho que isso aqui é um mapa de onde a gente tá Se a saída for... Se a única saída for por ali Dá pra se localizar Deixa eu ter certeza Não, tem uma saída aqui também Aí já não sei mais nada Como é que eu vou saber qual lado é qual? Eu não vou perguntar Ah, pera aí Um, dois, três, quatro, cinco Tá, esse aqui é um mapa, tá vendo? Um, dois, três, quatro Tá, um lado é quatro, outro lado é cinco Vamos ver Vamos confirmar Um Ai, meu Deus Dois Três Ai, filho da puta Meu Deus Quatro Calma, eu não consegui contar agora Eu me perdi Uma Duas Três Quatro Cinco Tá, esse é o lado do cinco Tá, então calma Então Ali É esse lado aqui Então é pra lá mesmo que eu tenho que ir Então vamos lá A gente vai Ahm Tem que chegar no X Em teoria Um Vira a esquerda Tá Tá, já achei o caminho Tá, então foi um Virou a esquerda Virou a direita Vai dar numa cruz A cruz a gente vai pegar a esquerda Vai virar também a esquerda Chat, vai guardando Pelo amor de Deus Os caras não vão guardar nada Eu vou mandar mensagem pro colono Pra guardar Pô, por que que não tá funcionando? Cara, tem alguma tecla minha que tá bugada, velho Não consigo digitar, velho Chat, vai guardando Escreve aí pra mim Ó, virou a esquerda Aí virou a direita Aí pega a esquerda de novo E direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Esquerda Direita Esquerda Direita Por que me morreu? Ele morreu aqui embaixo Cara, é mais fácil tirar uma print, né? Por que que eu tô igual um idiota aqui? Eu posso roubar Cadê meu jogo? Eu não consigo voltar pro jogo Ai, voltei Voltei Tá, calma Nossa, mas a print tá horrível Porque ele tá muito pequeno Eu tô aqui na escada Eu tô aqui na escada Você tá aqui ainda na sala, velho Nossa, mas eu sinto que eu vou morrer aqui Virou a esquerda Aqui já vira a direita É isso, ó É exatamente É exatamente o mapa Aqui vai virar a esquerda Já vai fazer isso aqui, ó Isso aqui eu até lembro Não preciso nem olhar pra saber Onde eu tô indo Agora eu preciso olhar A gente vai virar essa esquerda aqui Agora eu já não sei mais onde eu tô Calma, não posso me perder Já me perdi Não faço mais onde eu tô Não, tá Calma, agora eu me achei Tá, isso Tem que virar a direita aqui mesmo Agora eu vou reto até o final Me perdi Não faço ideia onde eu tô mais Isso aqui é foda Agora eu já era Não sei mais onde eu tô Mas eu sei que é por aqui Tá ligado? É por aqui Eu sei que é por aqui Com certeza pro outro lado Mas calma, deixa eu olhar aqui Aqui eu sei onde eu tô Mas eu deveria saber Não faço a menor ideia Talvez aqui seja ali Se aqui for ali Eu tenho que seguir por aqui Vamos beirando a parede Beirando a parede Até a gente não ter mais como coisar Se eu for beirando a parede Uma hora eu vou ter que me jogar Pra dentro de novo Aqui, ó Aqui, ó Por aqui Aqui E nem precisei do Do coiso, filho E Classified mag documents É aqui a saída É isso, ó Aqui vai pra level 2.6 GG então, chat Eu não esperei eles Mas é que, pô Se eu fosse esperar todos eles chegarem lá Ia ser uma eternidade, né? Tá vendo? Eles querem muito que eu vá embora Obrigado Caramba, é incrível, hein? Não achei nem o primeiro, mano Colô, você morreu na escada Não, mas o jogo é bom O jogo é bom O jogo é bom Nossa Se eu fosse tu, Racha Eu ia fazer igual o Souza E ela escrevia uma review positiva Desse jogo Cara, eu faria uma review positiva O único problema é o VoIP O VoIP bugado O VoIP bugado é ruim Tá ligado? Mas o jogo é legalzinho Quando sair o último mapa A gente pode jogar, hein? Ou vai sair mais mapa Podemos jogar O jogo é bom O jogo é bom Deixa mais perdido Do que Ajuda Mas o que faria O jogo maravilhoso Seria o VoIP, né? Que faz parte do jogo Cara, é muito chato Eu ouvi todo mundo Tô na minha cabeça Todo tempo, cara Eu não conseguia me comunicar Eu não sabia O que cada um tava falando Eu não sabia Quem tava falando comigo Essas duas últimas Eu dei sorte Porque eu não ouvia Quer dizer, nessa última Eu tava ouvindo só o Bodão Mas o Bodão fala pouco Então eu não tava me incomodando Não, eu ouvi todo mundo Toda partida, cara Tava impossível Eu ouvi quatro Toda partida, cara Era sempre eu Que ouvia todo mundo Aí eu falava O Fredox tava me ouvindo E ele falava com o Reache Eu falava com o Colono E o Fredox me respondia Eu ia falar com o pré-responder E o Fredox Quando o Colono falava comigo Vocês tão entendendo? Foi muito engraçado o Gabe E na hora que ele foi subir na escada O bicho matou ele Eu fui da machadada O bicho careca Ele me derrubou da escada Cara, que filha da puta Caralho, da escada? Quando finalmente achei a escada Eu cheguei no Fredox E ele me derrubou da escada E me matou Nossa, que puta E o Colono também morreu na frente da escada Eu fiquei apertando na escada O botão errado, mano Só isso É, só a cara Ficou Ele apertou F de vez de espaço pra pular Quê? Ah, não, tá Hã? Não, achei que alguém tava falando comigo ainda Ah, beleza O cara vai ter paranoia Ele vai sonhar O cara vai ter cinco bobs Vai ter cinco bobs Mas o melhor da noite foi eu salvando o japonês do rato Quebrando a escada Caralho Game, aquele rato lá quando você foi se suicidar Foi muito engraçado Falou Foda-se, eu vou me saque Aí morreu Eu vou ter que ver aqui E eu fiquei lá parado O rato não ia embora, cara Aí o Fredox chegou do nada Não saiu Aí o Fredox chegou quebrando o vidro Aí o rato foi embora Aí eu vazei Ele me salvou Foi meu herói Muito bom Por isso que eu vi ele passando depois Porque eu morri Aí quando eu spawnei Eu vi o rato passando Correndo por mim Eu falei Ah, pelo menos eles são de lá Mano, o pior é que teve uma hora que eu morri Aí o Gabe já tava morto também Por aquele bicho que fica nas suas costas Sim, cara Mano, quando a gente saiu do spawn O bicho não tem fuga, velho O bicho caiu na tua costa Mas você vai morrer Mas o pior é que foi Quando eu e o Gabe nascemos no spawn Já tinha o cachorro em cima da gente Já tinha, já tinha Porra, uma hora eu tava o bicho Nas costas do Hayashi Acho que foi o Fredox Que falou assim Hayashi, não olha Eu acho que eu duro na frente Não, não lembro E eu fui falar Se a verdade ele tá nas suas costas Não olha pra trás Quando eu fui falar isso Ele já tinha caído Já era Muito bom, velho Não, é muito bom É muito bem Ele é bom Ele é bem Ele é bem Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom